Olá, bom dia! Começa agora o Imóveis em Foco, cheio de novidades pra você e, é claro, pra sua casa. Hoje você vai ficar por dentro das grandes tendências de decoração que foram lançadas em Milão. O decorador Sérgio Palmeiras esteve lá e nos contou todos os detalhes. E a gente trouxe pra você que tá nos assistindo, toda essa tendência e a grandiosidade da feira. A feira é muito grande, são 24 pavilhões, 4 mil e tantos expositores, então é muito cansativo. Na realidade é um mundo. O que o impeachment pode influenciar no futuro do mercado imobiliário? Porque é muito importante pra esse governo ganhar credibilidade, ganhar confiança. Isso é fundamental pro empresário poder investir. No caso da construção civil, ela é de grande importância porque ela gera muito emprego, ela multiplica emprego. Preto, branco e dourado. Na série de matérias da Decora Líder, você vai conhecer esta sofisticada sala de estar e jantar, que traz uma proposta contemporânea com toques clássicos. E com a decoração da água na boca, hein? A arquiteta Juliana Marçal apresenta um ateliê de bolos que foi inspirado no tema Cupcake. E no quadro Pet House, você vai conhecer a história do Snow, que está doido para fazer amizade com a gatinha Bia, mas... É, Snow, você é corajoso mesmo, hein? E aí, será que é possível ter gato e cachorro morando na mesma casa? Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, aqui na TV Tribuna SBT, pra todo o Espírito Santo. No Imóveis em Foco, comigo, Roberta Salgueiro. Não se fala em outra coisa a não ser o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Estamos vivendo dias de decisões extremamente importantes para o futuro do nosso país. E com a mudança do governo, quais são os reflexos que isso pode trazer para o mercado imobiliário? Será que começamos a enxergar uma luz para essa crise? O dia 11 de maio vai ficar marcado na história do país. O Senado votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enquanto o processo é concluído, ela fica afastada do governo por até 180 dias. E essa mudança já traz boas expectativas para a economia. E não seria diferente para o mercado imobiliário. Caso ocorra o impeachment, sabe, abre uma janela de oportunidades e tem aspectos positivos que o próximo presidente, no caso o Temer, vai poder contar como favorável. A inflação, ela hoje está caindo. Isso pode ajudar, pode contribuir para que ele tenha condições de no futuro reduzir os juros. Porque a inflação caindo, você pode reduzir os juros. E novamente, recuperar, ter condições dos órgãos que financiam a construção civil, voltar a conceder crédito. Porque é muito importante para esse governo ganhar credibilidade, ganhar confiança. Isso é fundamental para o empresário poder investir. No caso da construção civil, ela é de grande importância porque ela gera muito emprego. Ela multiplica emprego. Em tempos de auge, a construção civil já chegou a empregar mais de 60 mil trabalhadores no Estado. E com a crise, esse número reduziu para 40 mil funcionários. Mas com a possibilidade do impeachment, a esperança é que o cenário mude. E os empresários do setor já estão nessa expectativa. A expectativa é grande. A expectativa é que realmente o novo governo traga muito do que tem se falado ultimamente. Muito do plano que o PMDB devolvou ano passado. O fato de trazer, de ter um direcionamento e de trazer confiança à população e ao empresariado, já estimula o crescimento novamente, pelo menos, já dá às pessoas confiança de poder voltar a investir. Até agora nós estamos sem lançamentos imobiliários. Então, essa expectativa, essa esperança pode vir a trazer lançamentos. Que é o que os empresários querem. E isso movimenta todo o setor. Isso gera empregos. E, consequentemente, deixa a população mais otimista. Com certeza, com certeza. Os empreendimentos existem. Os negócios existem. A gente precisa só do ambiente propício para isso. E esse ambiente propício para isso é exatamente o que nós esperamos do novo governo. E enquanto isso, enquanto a gente aguarda essa decisão toda, o que o senhor orienta para quem está aí pensando em comprar um imóvel? É o momento do comprador, né? Imóvel é um bom investimento e, como existe ainda um estoque de imóveis no mercado, provavelmente hoje é uma boa oportunidade dos compradores acharem boas ofertas, boas propostas, que com certeza vão comprar imóveis com um valor bem acessível. Claro, sem dúvida alguma, olhando o orçamento doméstico. Se, de fato, ele vai ter condições de cumprir o compromisso. Mas o momento é muito interessante. Importante pensarmos que nenhuma mudança vai ser milagrosa, mas já é o primeiro passo para o otimismo e a esperança de um país melhor e, claro, mais digno para todos nós. E agora vamos mudar de assunto e falar de coisas gostosas. Imagine um cupcake, aqueles mini bolos lindos, só de imaginar da água na boca, não é verdade? Você agora vai conhecer a decoração de um ateliê de bolos no estilo colonial, com um ar bem romântico. Gente, a sensação que eu tenho é que eu estou entrando numa casa de boneca. E este foi exatamente o sonho da proprietária, quando deu esta responsabilidade para a Juliana em traduzir todo o sonho dela aqui neste espaço, né, Ju? Isso. A cliente, ela tinha em mente um projeto com um ar romântico. E, através desse estilo que ela imprimiu para mim, eu busquei referências, né. Estudando o estilo romântico, é o estilo provençal e clássico, que remete justamente a todo o design que a gente imprimiu aqui nesse ambiente. Como traduzir esse romantismo num ambiente que tem essa proposta comercial? Aqui eu trabalhei com tons pastéis, tem, por exemplo, os nichos, eles estão no tom azul pastel, as paredes no tom rosa, tem detalhes florais também. Remetendo com o estilo provençal, a gente trabalhou com ferro, com a madeira, com a laca, com o tijolinho também. Esses elementos provençais, eles foram fundamentais para a gente atingir esse resultado do projeto, né, para caracterizar mesmo que é um ambiente romântico com esses pequenos detalhes. Até nessa parede aqui, olha só que graça, você criou uma moldura de janela, embaixo também teve esse detalhe do lambri, tudo isso foi muito bem pensado, né, traz esse ar também mais colonial. Sim, valorizar a parede, ela tem essa importância, porque a gente sai do óbvio, né, a questão de moldura também da janela, ela foi para valorizar, enriquecer, e o lambri também. Além de proteção também no dia a dia, né, ele nobrece também as paredes. O projeto decorativo está impecável, conforme eu disse no início, eu estou me sentindo dentro de uma casa de boneca. Agora tem a parte funcional, que também tem que ser levada em consideração, né? Isso, nesse espaço nós aproveitamos o máximo de armários para fazer armazenamento para as embalagens dos bolos, aqui também a gente tem um expositor para os bolos, o balcão também para fazer a parte administrativa, e um espaço também para receber os clientes dela com café, tem um lavatório também, e tem uma porta de acesso à cozinha, que eu também integrei ela com uma plotagem, dando continuidade, né, ao lambri, uma plotagem também de algumas delícias, e ele dá acesso à cozinha, de onde saem todas as delícias daqui. É difícil, viu, fazer uma matéria como essa, na dieta, né, e ainda por cima, ver um cupcake delicioso, um bolo também, que olha, é de bolo de que esse? Red Velvet. Pois é, Red Velvet. Bom, gente, acho melhor a gente encerrar essa matéria, porque senão o proprietário vai ficar sem tudo isso, né, Ju? Parabéns pelo projeto, eu tenho certeza que deixou o pessoal de casa com muita água na boca, tá? Literalmente, foi uma delícia fazer esse projeto. Quando os clientes chegam aqui, qual é a primeira reação deles? Ai, todo mundo olha, gente, parece uma casinha de boneca. E aí, né, eu me acho de alegria, porque era o que eu queria. Eu queria que as pessoas realmente se sentissem num lugar aconchegante, né, se sentissem confortáveis, e era o que eu esperava, e eu consegui transmitir isso, né, com o projeto que a Juliana fez. No próximo bloco, você vai conhecer esta mini mansão, que se trata de uma das casinhas de cachorro mais caras do mundo. E ainda hoje, você vai ficar por dentro das grandes tendências de decoração, que foram lançadas em Milão. O decorador Sérgio Palmeiras esteve lá e nos contou todos os detalhes. Tom de Milão, o tom terroso laranja, marcado em todas as melhores marcas, tá? Não saia daí, o Imóveis em Foco já volta. Estamos de volta do intervalo comercial, lembrando que ainda estão abertas as inscrições para o quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. Veja agora como participar e concorrer a um lindo ambiente totalmente repaginado aí na sua casa. Transforma Ação. Imóveis em Foco. Oferecimento Vimercate Material de Construção. Novas divisórias. Um novo estilo para o seu ambiente. Vila Design Móveis e Decoração. Lúcia Lobato. Vestindo sua casa com cortinas, almofadas e papel de parede. Ilumine Iluminação. Edivino Toque Ateliê. Arte e Decoração. Já pensou ter um ambiente da sua casa totalmente repaginado? Um novo quarto, uma nova sala. Vem aí a quinta edição do quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. Para participar, basta enviar um e-mail com foto do ambiente que você gostaria de reformar, dizendo por que você merece ganhar esta transformação. Capriche na sua história, porque a mais bonita vai ser a merecedora de ganhar o quadro Transforma Ação do Imóveis em Foco. Transforma Ação. Imóveis em Foco. Oferecimento Vimercate Material de Construção. Novas Divisórias. Um novo estilo para o seu ambiente. Vila Design Móveis e Decoração. Lúcia Lobato. Vestindo sua casa com cortinas, almofadas e papel de parede. Ilumine Iluminação. Edivino Toque Ateliê. Arte e Decoração. Estou ansiosa esperando pelo seu e-mail. E agora chegou o momento do quadro que está fazendo o maior sucesso, o Pet House. Nele apresentamos dicas de boa convivência com os novos membros da família, que são os animaizinhos domésticos. Hoje vamos apresentar o caso do Snow, um cachorrinho que há sete meses faz parte de uma grande família. Mas teve gente que não gostou muito desse novo membro, não. Greg, 15 anos. Bia, 12. Lívia, 8 anos. Yuri, 2. Snow, 7 meses. Estes são os filhos de Viviane. Sim, ela tem amor de sobra e trata todos os bichinhos de estimação como se fossem verdadeiros irmãos da pequena Lívia. Meu marido trabalhava, ficava, dormia fora e eu tinha, eu ficava sozinha. Aí ele me deu esse mais velho que tem 15 anos. E aí depois eu achei que ele estava sozinho, eu fui e arrumei uma fêmea. Aí veio a Lívia, você já está na hora de ter a filha mesmo. Esse aqui com um tempo, dois anos atrás, descobrimos que ele estava com câncer e como ela é muito apegada, resolvemos comprar para ela não sentir muito. Aí compramos o que está de dois anos, dois anos e meio. Que é um outro gato. É, o Yuri. E como que veio o Snow nessa história toda? O Snow porque ela sempre achou que o gato é muito independente. Aí ela, eu preciso de um companheiro, quero ter um amiguinho. Aí resolvemos comprar um cachorro para ela, que é totalmente diferente do gato. E o mais curioso nesta relação é ter o gato e o cachorro dividindo o mesmo espaço. Quais foram as adaptações que você fez aqui na sua casa para ter gato e cachorro? Como é que é dividido o ambiente de cada um? Eu acabo separando, tem momentos, principalmente à noite, eu separo a parte de cima da casa para o gato ficar mais tranquilo. Porque senão o cachorro quer brincar o tempo todo. Agora eu sei que tem uma gata que fica lá em cima, que ainda não se deu muito bem com o Snow, não é verdade? É, ela é bem implicante. Eu não sei se é porque ela é fêmea e ele é má.